Essa sua descrença em relação à razão, às soluções racionais, à impossibilidade, como é que isso se relaciona com o fato de, ideologicamente, o senhor sempre ter se considerado um marxista? E o marxismo é a forma científica mais racional possível de socialismo. O senhor inclui os ideais socialistas e marxistas especificamente nesse seu ceticismo em relação às soluções racionais? Como não é nada fácil dar uma explicação de porquê é que se pensa assim e não de outra maneira, embora eu já tivesse dito que realmente o mundo está errado e haveria que fazer qualquer coisa para modificá-lo. E para mim tornou-se absolutamente claro que o espaço ideológico e político, quando eu podia esperar, pelo menos, alguma coisa que me confirmasse nesta ideia, era muito claro, era a esquerda, aquela, a esquerda comunista. Para aí fui, e aí estou. Aqui há uns anos, fui convidado para ir ao programa do Bernardo Pivô, o homem do Ion de Couture e outras coisas. E, claro, havia mais uns convidados, e a pergunta, inevitável, apareceu. E é formulada sempre praticamente das maneiras. Porquê é que você, depois de, digamos, da queda da União Soviética, do derrubamento do Muro de Berlim, dos processos de Moscou, da invasão da Hungria, toda vez, porquê é que você continua a ser comunista? Claro, eu podia responder, perguntar à pessoa se ela era católica. Provavelmente dizia-me que sim. Ou de qualquer forma, ou de qualquer das igrejas cristãs. E eu teria de perguntar-lhe, para seguir na mesma linha, depois da Inquisição, como é que você continua a acreditar? Mas não, naquele momento nasceu-me uma outra resposta. E disse, sabe, é que eu sou aquilo que se poderia chamar um comunista hormonal. Hormonal. Bom, ele olhou para mim, o que é que isso quer dizer? É que eu disse, é que, da mesma maneira que eu tenho, ah, no corpo, não sei onde, uma hormona que me faz crescer a barba, há outra hormona que me obriga, mesmo que eu não quisesse, por uma espécie de fatalidade biológica, a ser comunista. É muito simples. Mais tarde, me dei outra, uma expressão mais interessante, mais nobre, que foi passar a dizer que o... que ser comunista é um estado de espírito. E é. E é. E é. Pode ler-se o Marx, pode ler-se, digamos, as obras importantes, por exemplo, que o Lênin escreveu, mas, no fundo, no fundo, no fundo, é um estado de espírito. O que me permite dizer que um senhor vai geneve no poder de estado de espírito comunista, nem sombra, evidentemente. Nem sombra, claro. Para, contudo, para chegar agora a esta conclusão, que a atualidade impõe, que é de que o Marx nunca teve tanta razão como agora. O que o Marx nunca teve tanta razão como agora.